Música As empregadas domésticas representam 4,5% dos trabalhadores em Santa Catarina e o número de profissionais com carteira assinada no estado já supera a média nacional como nos mostra a repórter Bruna Frenner Em Santa Catarina a proporção de trabalhadores domésticos com carteira assinada é quase 10% superior a média nacional segundo dados do IBGE e é importante ficar atento a lei das domésticas mudou A nova lei agora em vigor, ela veio corrigir uma distorção, um erro eu digo que é um erro constitucional que excluiu das domésticas alguns direitos já básicos dos outros trabalhadores então ela fez, ela tardiamente praticou justiça o que nós estamos vendo é que as pessoas estão fazendo injustamente muito alarde dizendo que vai encarecer a mão de obra isso vai levando preocupação para os patrões, para os empregadores domésticos mas na verdade nada disso vai acontecer não vai mudar nada a não ser que o empregado agora comece a ter a garantia do fundo de garantia que é justo então isso, isso, a verdade é que vai encarecer 8% 8% na mão de obra do trabalhador por conta do fundo de garantia no mais, no mais, quase nada vai mudar Viviane começou a trabalhar aos 12 anos de idade como doméstica mas há 7 anos ela optou por trabalhar apenas como diarista ela diz que compensa muito mais não ter vínculo ao empregatício como diarista, tipo, se eu trabalho duas vezes por semana ganho 800 reais e muitas patruas estão pagando 800 reais por mês todos os dias, até sábado ou meio dia então vale mais a pena trabalhar como diarista de acordo com o censo do IBGE de 2010 o Vale do Itajaí é superior à média nacional de trabalhadores domésticos com carteira assinada a região soma 46% a média brasileira é de 33,8% mas, mesmo com a carteira assinada há situações ainda que precisam melhorar o patrão, a patroa a patroa tem uma criança e então ela contrata a vizinha contrata uma menor de 16 anos para cuidar, para cuidar dessa criança isso, no final, fica criando um vínculo a patroa acha, a dona da casa a mãe da criança, acha que só está ajudando então dá 100 reais, dá 200 reais e acha que está fazendo, cumprindo o papel dela na verdade, isso é uma relação de empregada doméstica então, às vezes as coisas começam como sendo um favor como sendo apenas para ajudar mas aí passa a ser remunerado aí não registram a CTPS não pagam as férias não pagam o décimo terceiro e no final, aí sim, surgiram o passivo trabalhista se a pessoa vai procurar o advogado e consegue, aí sim, pelo menos o registro da carteira ou a diferença de salário com menos de um salário mínimo e assim por diante Viviane, que prefere trabalhar como diarista fica feliz com a mudança da lei para a empregada doméstica como eu trabalho desde os 12 anos eu não tive minha carteira assinada nenhuma vez então, tipo, para minhas amigas que trabalham como empregada doméstica eu fico muito feliz por elas Há muito alarmismo exageradamente um alarmismo exagerado que é um terrorismo que estão fazendo e que empregada doméstica é algo que é valorizado no mundo todo e no Brasil não pode ser diferente até por estar agregado agora nessa aldeia global E quem veio para comentar este assunto é Joaquim Lacerda Boa tarde, Lacerda Como você vê essa nova regulamentação aí o PEC das domésticas? Boa tarde, Luciana Boa tarde a você que está em casa eu teria que dar tchau agora para você mas ainda tem um tempinho apesar de ser curto aqui hoje mas eu quero dizer para você de casa o seguinte de fato não tem que ter alarmismo não mas tem algumas coisas que tem que ser rediscutida principalmente nessa relação patrão-empregado no caso dos domésticos porque essa relação sempre foi de forma artesanal nunca foi de uma forma profissional como o governo está querendo fazer agora só que o governo está gerando uma série de compromissos ou seja, mudando algumas regras do jogo e colocando responsabilidades em demasia maiores nas costas do patrão evidentemente que isso acarreta uma série de outras coisas por exemplo hábitos que normalmente o empregador da empregada doméstica ele não tem que são alguns recolhimentos de guias e outras coisas mais que vai ter que necessitar dependendo da situação até de um contador para fazer isso muita gente não tem esse conhecimento muita gente a contrata como ele falou ali o João Martins mesmo contrata uma vizinha para pagar um salário por quê? porque não tem condições ela precisa daquilo ali para trabalhar ou seja, nós tivemos no passado uma situação que gerou polêmica também evidentemente, isso faz parte da história quando a princesa Isabel, lembra disso? entrou com aquela abolição da escravidão vocês lembram disso? todos nós lembramos disso vocês lembram a polêmica que foi aquilo na época? a gente deve lembrar pelos livros evidentemente que a gente, a maioria, ninguém acompanhou isso mas lá naquela época o que aconteceu? os patrões, aqueles que não tinham condições de se adaptar a esse novo sistema quebraram, faliram mandaram todos os seus escravos na oportunidade embora quer dizer, e esses escravos na oportunidade foram para o mercado sem saber o que tinham que fazer e aí não tinha o que fazer não tinha outra opção só sabia fazer aquilo e só sabia viver daquela forma eu estou traçando esse paralelo só para vocês verem o seguinte o que está acontecendo hoje é algo semelhante evidentemente, não estou dizendo que o trabalho de empregada doméstica é um trabalho escravo mas eu estou querendo comparar a situação quer dizer, não existe por parte de muita gente que não tem poder aquisitivo para bancar essa mudança, não existe conhecimento das regras que o governo está impondo o que o governo poderia fazer para simplificar tudo isso é o que ele fez com a maioria dos trabalhadores ele criou o MEI, quer dizer, o Microempreendedor Individual criou uma empresa individual em que eu, cidadão, eu posso ter a minha empresa e prestar serviço o que ele poderia fazer é estimular os empregadores ou criar formas de impostos único um imposto único, como acontece na MEI em que envolva o FGTS o INSS todos os encargos que o empregador teria que pagar em um único imposto é simples é a Câmara de Vereadores estudar melhor o assunto evidentemente que não é para fazer nenhuma confusão nenhuma tempestade um copo d'água por causa disso mas o que nós temos que entender é que a maioria das pessoas que tem empregada doméstica hoje não tem conhecimento geral de como funciona a lei e a maioria do trabalho doméstico queira ou não é informal e por ser informal vai demandar de uma adequação se não houver uma adequação nós vamos ter aí situações como essa que nós vimos pessoas preferindo trabalhar como diarista e outro caso a maioria das patroas hoje para não se incomodar o que elas vão fazer? vão dispensar a empregada como eu já sei de muitos casos acontecendo e vão contratar diarista uma, duas vezes por semana sabe o que vai crescer nesse mercado? para você que está em casa sabe quem vai crescer nesse mercado? as empresas que trabalham com prestação de serviços domésticos prestação de serviços como já acontece em empresas sabe por quê? porque isso não característica vínculo empregativo vai dar menos trabalho para a pessoa que contrata então nós temos que achar uma forma de também atender os interesses do patrão para que simplificar não é que ele não tem que pagar não é que não é justo o empregador o doméstico receber isso não o que nós temos que entender é que vai se gerar um vácuo entre a lei e até a adequação a essa lei e esse vácuo é que nós temos que entender e o governo tem que interagir aí com leis que favoreçam essa relação e que façam com que essa relação não se rompa que ela se permaneça é verdade até porque não é admissível uma empregada doméstica é como um trabalhador qualquer não é admissível ela não ter esses direitos não ter uma carteira assinada com certeza só que a história nos mostra que sempre foi um trabalho informal evidentemente eu falei lá da escravidão não foi querendo comparar o trabalho não mas é assim quando você rompe alguma coisa de anos de historicamente falando você provoca um vácuo nessa história e até se readaptar isso vamos gerar alguns problemas e problemas como esse que eu falei muita gente vai ficar na ociosidade aí vai perder o seu emprego de anos por quê? porque o empregador vai falar não, olha ou você vem trabalhar como diarista ou eu não posso mais pagar o seu salário acabou então nós temos que pensar nisso o governo tem que pensar também em uma forma de não gerar esse vácuo social que vai acontecer é verdade empregatício é minha opinião concordo Lacerda muito obrigada Lacerda mais uma vez pelos seus comentários e até amanhã até amanhã até amanhã para você de casa também bom, e você vai ver no próximo bloco o vazamento de produto tóxico que aconteceu em uma empresa em uma transportadora no bairro Salseiros aqui em Itajaí a gente volta em instantes e aí e aí